Bem, falando sobre separação de dados em treino e testes, vimos um pouco disso na prática, agora vamos ao segundo assunto da nossa aula de hoje, pré-processamento. A função de um profissional que trabalha com dados exige uma intensa atividade de pré-processamento de dados, e, sinceramente, é a minha parte preferida dentro de um projeto. Na visão de alguns, trata-se de uma etapa menos glamourosa, porém é a maior parte do tempo gasta durante um projeto. Então, nessa atividade de pré-processamento, gastamos a maior parte do tempo durante um projeto. Estima-se que em torno de 70%, 80% ou até mesmo 90% do tempo e esforço é dedicado nessa etapa do projeto. E vocês vão entender em breve o porquê disso. A etapa de pré-processamento, ela envolve diversas coisas, como a preparação dos dados, a organização dos dados, a estruturação desses dados. O pré-processamento é essencial, trata-se de uma etapa fundamental que precede a realização de análise e, por fim, as predições. É uma etapa determinante para a qualidade final dos dados que serão analisados e, inclusive, pode impactar no modelo gerado a partir dos dados. O conjunto de dados a ser trabalhado pode ser diversos problemas, como dados faltantes, outliers, diferentes escalas para mesmos valores. Se olharmos aqui no nosso ciclo de um projeto de inteligência artificial, lembre-se que inicia com o entendimento do negócio, coleta dos dados, limpeza e tratamento dos dados. É nessa etapa que entra o pré-processamento. Cerca de 70% ou 80% do tempo gasto no projeto é nesta etapa. Estrutura de dados. Como comentei um pouco anteriormente, depende muito da estrutura de dados, como você irá atuar nessa etapa do projeto. Então, existem dados estruturados, que são dados tabulares, digamos assim, como bancos de dados relacionais, planilhas, arquivos CSV. Então, se vocês olharem para esse tipo de arquivo, são dados como se fossem tabelas, não importa a origem, se é um banco de dados, uma planilha, um CSV, entre outros tipos de origens. Existem dados semi-estruturados, que são aqueles dados que possuem a estrutura, mas não está em um formato tabular, por exemplo. Eles geralmente possuem marcadores, tags, níveis hierárquicos dentro do arquivo. Então, são arquivos JSON, por exemplo, XML, HTML. Então, essa estrutura de dados, semi-estruturados, vem crescendo muito inclusivamente, principalmente arquivos JSON. Então, com o aumento do uso de APIs para consumo de dados, esse tipo de informação vem crescendo. Então, nesses casos, a gente precisa, em alguns casos, na verdade, precisamos estruturar esses dados para poder trabalhar com eles. E os dados não estruturados, que são os dados que não possuem uma organização clara. Então, nesses casos, para gerar insights, é preciso um pré-processamento intenso para conseguirmos recuperar informações. São documentos de texto, ou seja, um documento de texto, embora ele pareça ser organizado aos nossos olhos, a nível computacional, não trata-se de algo organizado. Então, o texto é uma sequência de palavras, frases e contextualizações que não é fácil de se trabalhar. Então, ele não possui uma estrutura, uma organização definida. Áudios são exemplos de dados não estruturados, imagens, entre outros. Aqui, vamos citar, vamos conhecer algumas das principais técnicas de pré-processamento. Como limpeza dos dados. Por que precisamos da limpeza de dados? Os dados originais podem conter muitas partes irrelevantes ou ausentes, como comentamos anteriormente. Portanto, essa etapa de limpeza dos dados é essencial. Se não fizermos a limpeza correta, lembre-se, limpeza correta dos dados, corre o risco de levarmos dados com falhas para o nosso modelo, consequentemente, o nosso modelo não será treinado da forma mais eficaz. A limpeza dos dados envolve o manuseio e o preenchimento desses dados ausentes, buscando a redução de ruídos, identificação, remoção de outliers. Então, na limpeza de dados, nós tratamos dados faltantes, que ocorrem quando existem dados ausentes no nosso conjunto de dados. Por exemplo, tem uma coluna com alguns registros que essa informação está preenchida, outros registros, essa informação está ausente, mas trata-se de uma informação que precisamos trabalhar no dataset. Então, isso ocorre quando isso ocorre, existem diversas opções que podemos atuar, depende da situação. Caso essa informação seja necessária, precisamos descobrir uma forma de preenchê-la. Caso não seja necessária, não tenha tanta relevância, ou é normal não ter essa informação preenchida, não fazemos nada. Então, dependendo da situação, por isso que precisamos conhecer nossos dados, conhecer o negócio. Porque dependendo da situação, a ação será diferente. Então, podemos simplesmente trabalhar com a remoção dos registros que possuem esses atributos ausentes, ou seja, eu tenho um conjunto de dados, algumas informações não estão preenchidas, mas essas informações são cruciais para o meu modelo. E devido a alguma falha de input de dados, essa informação não vem preenchida, e não tem uma forma de eu preencher essa informação que está ausente, não adianta eu pegar a média, ou buscar o valor em algum outro lugar. Então, eu posso fazer a remoção desses registros, que será melhor para o meu modelo remover os registros do que tentar preenchê-los de alguma forma, ou mantê-los ausentes, por exemplo. Ou posso usar estratégia de preenchimento, como a média dos outros valores. Por exemplo, eu tenho 10 mil registros, 10 registros estão ausentes. Eu pego a média dos outros 990. Eu tenho, posso pegar a mediana, ou seja, o valor do MEI. Posso pegar a média, ou seja, o valor que mais aparece no meu conjunto de dados é o que eu vou considerar para preencher esses outros registros. Ou então, dependendo do caso, eu não quero deixar nulo, coloco como uma NA não atribuído, alguma outra informação, e preencho de alguma outra forma. Mas, claro, dependendo de cada caso e qual o impacto que trará no nosso modelo. Cada tipo de dado pode exigir uma estratégia diferente. Nenhuma das técnicas mencionadas é tida como solução para resolver todos os problemas. Como comentei, depende de cada caso, depende do negócio que está sendo estudado, depende do objetivo e da informação que está sendo trabalhada. Por isso, você precisa conhecer todos esses detalhes para saber qual solução irá te auxiliar, irá resolver o seu problema. Nenhuma das ações citadas anteriormente são tidas como verdades. Depende do caso. Dados ruidosos, isso é muito comum, infelizmente. Então, perdemos muito tempo tratando tanto os dados ausentes como dados ruidosos. Geralmente, os dados ruidosos surgem, são causados por falhas em put de dados, por exemplo, ou valores discrepantes. Digamos que estou trabalhando com dados de orçamento. Na hora de digitar o valor, a previsão, por exemplo, normal era mil para cada cliente e digitou um milhão, um zero a mais. Então, isso acaba sendo um dado ruidoso derivado de uma falha no input de dados. Ou então, a escala diferente dos dados. Estou trabalhando lá com renda mensal, aí vem algum registro que imputa uma renda anual. Então, nós temos que saber identificar esses valores quando surgem. Então, para podermos identificar isso, geralmente precisamos conhecer os dados que vêm preenchidos. Então, quando surgem valores divergentes, nós conseguimos identificar e atuar em cima deles. Então, para tratar dados ruidosos é possível efetuar a inspeção e correção manual, como nos exemplos que comentei. Caso sejam zero a mais no final, corrigimos manualmente, para que aquele valor não fique discrepante. Ou caso a escala, por exemplo, ao invés de renda mensal, tenha imputado renda anual, identificar e converter para uma renda mensal, onde consta renda anual, para ficar tudo na mesma escala. Então, esse tipo de situação, conseguimos identificar através da análise exploratória. Fazemos análise exploratória, identificamos outliers, diferentes escalas, aí conseguimos identificar e, posteriormente, fazer alguma correção manual, caso seja necessária. Tem a limpeza automática. Neste caso, são utilizados algoritmos especializados, geralmente os que atuam com predição e agrupamento, para suavizar ou, então, anular os ruídos dos dados existentes. Outra etapa dentro do pré-processamento é a transformação de dados. Isso é muito comum, útil e necessário. O objetivo é transformar os dados originais em formatos mais adequados para o nosso modelo, podendo envolver normalização, seleção de atributos, discretização e geração de hierarquias, entre outros. Estes são alguns. Na normalização, é feita a normalização dos dados para dimensionar os valores em um intervalo específico. Como assim, Luísa? Imagine um conjunto de dados que contém uma coluna com valores variando de 0 a 1 e outra coluna com valores variando de 10 mil a 100 mil, por exemplo. Então, a diferença de escala entre essas colunas pode dificultar a combinação dos valores durante a modelagem. Então, a normalização evita problemas criando novos valores, mantendo a distribuição e a proporção dos dados de origem. Então, a normalização, ela trabalha nesses dados, trazendo para uma escala mais próxima, porém, mantendo as proporções dos dados de origem para não criar novos valores totalmente divergentes e incorretos. Então, os valores ficam mantidos numa escala aplicada em todas as colunas numéricas usadas no modelo ou nas colunas que forem selecionadas para aplicar a normalização. Seleção de atributos. Nessa ação, novos atributos são gerados a partir do conjunto de atributos fornecidos para ajudar o processo de mineração. Por exemplo, temos uma base de clientes onde tem a idade de cada cliente, a idade exata de cada cliente. Porém, para eu trabalhar no meu modelo com a idade exata, não me ajuda tanto, dependendo da situação. Então, eu posso criar um range, uma faixa etária de idades. Então, eu crio uma faixa etária, por exemplo, de 0 a 18, de 19 a 35. Por quê? Se eu trabalhar com esses grupos de idades, com essas faixas etárias, é melhor para eu conseguir prever aquele dado que eu desejo. Então, eu posso fazer, criar novos atributos através dos existentes para facilitar o aprendizado do meu modelo. Existe também a discretização. A discretização é a técnica que converte um atributo contínuo em categórico. Por que isso? Isso é importante, pois alguns algoritmos só trabalham com entradas de valores discretos, não conseguindo prever valores contínuos. O que isso significa, Luísa? Significa que tem alguns modelos que trabalham melhor com variáveis de texto, por exemplo, de classificação, como cidade, país, faixa etária, sexo, gênero. Enquanto que, se no meu conjunto de dados tiver valores contínuos, numéricos, ou seja, ao invés de estar escrito feminino e masculino, ter 0 e 1. Então, eu converto esses atributos contínuos em categóricos, para que os modelos, os algoritmos, possam trabalhar de uma melhor forma. A discretização cria um número limitado de possíveis estados, quanto que valores contínuos, não. Por serem numéricos, eles são infinitos e não limitados. Geração de hierarquia, também muito utilizado. Neste caso, os atributos são convertidos para um nível superior, como se fosse criada uma hierarquia. Então, digamos que trabalhar a nível de cidade para o meu modelo seja complicado. Então, eu posso converter o atributo cidade a um atributo país, por exemplo. Facilita a análise. Então, essas são algumas das táticas de pré-processamento que podemos efetuar para melhorar os nossos dados, para limpar os nossos dados, até criar novos atributos, ou excluir atributos indesejados para o nosso modelo atuar com melhor eficácia. Vamos ver na prática agora como funcionam todas essas técnicas, todas essas tratativas, limpezas de dados que nós discutimos. Então, vamos acessar colab.research.google.com, fazer o login com a sua conta Google e criar o novo notebook. Lembram-se? Arquivo, novo notebook. Pronto. Aqui eu iniciei a criação, mas boa parte nós faremos juntos. Como exemplo, eu criei um dataset fictício. Então, fui lá numa planilha, criei alguns dados. Vocês também podem fazer isso até para testar alguns pontos que eu talvez tenham ficado na dúvida. Então, eu vou importar aqui o dataset que foi criado. Lembrando-se que para importar, você acessa aqui o menu esquerdo, menu lateral do lado esquerdo. Vamos em arquivos. Aí tem um botão para fazer upload de um arquivo. Então, faço upload. Seleciono aqui. Ok. Pronto. Ele carregou o arquivo aqui na minha sessão. Lembrando-se que a partir do momento que encerramos a sessão, iniciarmos outras, será necessário fazer upload do arquivo novamente. Então, aqui, estamos importando algumas bibliotecas. Executo a célula de importação. Carrego o meu dataset. Caso fiquem na dúvida de como colocar aqui o caminho do dataset, vocês podem vir aqui em arquivos. Nos três pontinhos, nas opções, tem copiar caminho. Então, vocês copiam o caminho, colam aqui. E sucesso. Vocês têm o nome correto do arquivo para poder fazer a importação. Então, vou importar já criando o data frame, o pandas data frame. Então, eu estou criando um df, igual a pandas, ponto read, underline, csv, student, underline, performance, ponto csv, que é o nome do meu arquivo. E aqui, o separador, o delimitador do meu csv, que no caso, eu utilizei ponto e vírgula. Caso seja vírgula, basta trocar aqui por vírgula. Então, vamos carregar o dataset. Ver uma amostra dos dados. Então, como podem ver, eu criei aqui um dataset fictício, onde eu tenho uma coluna student, que está por ordem alfabética, as letras do alfabeto mesmo, a, b, c, d, e. Age, ou seja, a idade do meu estudante. Gender, ou seja, o gênero, feminino, masculino. Femsize, ou seja, quantos integrantes constam na família desse estudante. Qual local que ele estuda, em casa ou na escola. E qual foi a sua nota, a sua performance durante o semestre ou trimestre. Vocês podem simular dataset de outras formas, tá? Vou colocar aqui todos os dados do dataset, para que talvez vocês possam copiar. Então, se quiser copiar com os mesmos dados, para fazer o mesmo teste que eu estou fazendo. Ou podem criar outros, com outras informações, outros valores. É interessante também. Então, aqui, se quiserem dar uma pausa no vídeo, copiar os dados, criar um CSV igual ao que eu criei aqui para acompanhar a aula. Fiquem à vontade. Agora, vamos iniciar de fato o pré-processamento. Para iniciarmos o pré-processamento, saber qual tratativa, que limpeza de dados podemos fazer, nós precisamos conhecer um pouco mais o nosso dataset. Então, nós carregamos o dataset, vimos os dados dele. Aqui, são somente 11 registros. Mas, digamos que tivesse muito mais, mais de mil registros, dois mil ou milhões de registros. Ficaria impossível conhecermos, entendermos os dados dessa forma. Então, o Python traz algumas funções, algumas facilidades para a gente poder trabalhar com essas informações, com esses dados. e conseguir entendê-los e saber qual a melhor forma de trabalhar com eles. Então, se dermos aqui um dataframe.info, por exemplo, ele vai trazer algumas informações do dataset, como quantidade de registros, quantidade de colunas, o tipo das colunas, os valores ausentes. Aqui, por exemplo, ele me informou que possuem duas entradas, e aqui listou todas as colunas. Então, ele disse, você tem uma coluna student, do tipo object, você tem uma coluna age, do tipo float, outra gender, do tipo object, theme size, tipo float, local, tipo object, performance, do tipo float. Se eu quiser converter para int, por exemplo, algumas aqui, como age, fansize, que é a secção inteira, eu posso converter também. Na verdade, isso nós fazemos e devemos fazer nessa etapa de pré-processamento dos dados. Aqui, ele também diz, por exemplo, student, ele tem 12 registros que não estão nulos. Já age, gender, theme size e performance, possuem 11 registros que não estão nulos. Isso significa que, dos 12 registros que tem no nosso dataset, algumas colunas possuem dados ausentes. Se todas as colunas aqui tivessem com 12, non, nu, note nu, por exemplo, significaria que nenhuma coluna tem dados ausentes, que seria o cenário perfeito, mas não é o nosso caso. Então, como checar quais são os registros que estão nulos no nosso dataset? E aqui, por exemplo, tem o def.isnum, que ele lista para a gente. Então, claro, ele vai trazer daquela forma que nós vimos lá atrás, quando estávamos fazendo filtros, no data frame. Então, ele diz, no primeiro registro, está tudo false. Ou seja, não tem nenhuma coluna, nenhum registro faltante. Aqui, por exemplo, a gente já tem o true. Então, aqui, o meu registro de índice 2 não tem o gênero informado. Mas como que eu posso saber de uma forma mais fácil, do que ficar olhando o false true, false true? Eu consigo dar um sun no meu SNUM. Então, o sun no meu SNUM, ele vai trazer a quantidade de dados faltantes de cada coluna. Então, o student, o total é zero, age total é um, gender total um, famisize total um, local zero, performance um. Então, aqui, dando um df, ou seja, o nome do meu data frame que foi criado, que está com os meus dados, que o meu conjunto de dados, ponto SNUM, ponto SAM, ele vai somar a quantidade de dados faltantes de cada coluna. Então, aqui, ele já retornou. Então, eu sei que age, gender, famisize, e performance, tem dados ausentes. Agora, vamos analisar. O que podemos fazer quando encontramos dados ausentes no nosso conjunto de dados? nós podemos utilizar técnicas para preenchê-los, pode ser média, mediana, moda, ou então, excluir o registro, por exemplo. Nesse caso, vamos entender cada coluna. Temos a coluna age com dados faltantes. Podemos, talvez, ver por outros atributos, ou ver se a maior parte dos dados tem a mesma idade ou não, a maior parte dos estudantes tem a mesma idade. Então, podemos pegar a moda, por exemplo. Então, vamos entender um pouco mais sobre os dados que tem no nosso dataset, no nosso conjunto, para entender o que fazer com essa coluna. Gênero. Será que as informações que tem no nosso dataset, com as informações que temos no nosso dataset? É possível classificar um estudante quanto ao seu gênero? Sim ou não? Complicado nesse caso, né? Quantidade de membros na família? Podemos entender um pouco mais também. Performance. Performance é a nossa variável target. É o que desejaríamos prever. Com os dados dos nossos alunos, queremos entender qual pode ser a nota dele, qual pode ser a performance. Então, se tiver nulo no meu dataset, não será útil para mim esse registro. Claro, depende de cada caso. Se for algo que pode variar de 0 a 10, por exemplo, que pode ser a situação, eu consigo preencher com 0. Mas, neste caso, eu prefiro desconsiderar esse registro. Então, tudo vai depender da abordagem que você precisa, da situação que você precisa. Ah, está nulo, a minha variável target. Pode ser de 0 a 10, como é o caso, nota 0 a 10? Ok, então eu preencho com 0. Mas só tem um registro no meu total de dataset. Então, eu prefiro, claro, isso vai ser da decisão de cada um que estiver atuando. Eu prefiro desconsiderar esse registro, visto que o impacto dele no total do meu conjunto de dados não será grande. talvez se eu preencher com 0, o impacto no resultado do meu modelo será maior. Então, temos que entender muito bem cada situação para identificar a melhor forma que atuar. Bem, vimos os valores ausentes de cada coluna, agora vamos descobrir qual a melhor forma de tratá-los. Uma das formas para a gente estudar e identificar qual a melhor ação é fazermos o describe dos nossos dados. Não sei se vocês se recordam nas aulas anteriores, o describe, ele traz para a gente a distribuição dos nossos dados numéricos, das variáveis contínuas. Então, aqui, por exemplo, tem o age, femsize e performance. Então, ele traz para a gente a quantidade de valores que existem, 11, a média dos valores de cada uma das colunas, o desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo e os quartis, assim como a mediana. Então, essas informações nos auxiliam a identificar se existem ausliers também ou se existem discrepância entre os valores e como está a média, como está a mediana desses dados. Então, auxilia nós a identificarmos a melhor abordagem para tratá-los. Então, vamos à nossa primeira coluna que tem dados ausentes que é a coluna de idade. Então, aqui eu vou calcular, vou descobrir a média dos valores de idade, qual a moda mediana, identificar qual a melhor forma de preencher essa informação que está ausente. Então, vamos ver a média? A nossa média de idade é 12,8. então, nossos alunos estão ali entre 12 e 13 anos, a maior parte dos nossos alunos. A idade que mais aparece é 11 e 12 anos. Então, a maior quantidade de alunos está entre 11 e 12 anos. Então, aqui eu já sei que eu não consigo usar a moda desse dataset porque tem dois valores que mais aparecem. então, há um empate aqui entre quantidade de alunos com 11 anos e quantidade de alunos com 12 anos. A nossa mediana é 12. Então, eu sei que o 12 faz parte da moda, ou seja, é uma das idades que mais se repetem, está dentro da média de idade. Então, talvez se eu preencher esse registro que está com dado faltante com a mediana da coluna de idade, não terei um impacto grande, terá coerência. Então, eu vou utilizar essa portagem. Vou preencher aqui e para preencher uma coluna faltante, eu uso fill NA, ou seja, eu vou preencher a coluna age quando ela estiver ausente, ou seja, eu vou preencher os dados ausentes dessa coluna com a mediana, com o cálculo da mediana dessa coluna. O inplace igual a true é para eu dizer que é para eu atualizar o meu dataset com essa informação. Se não colocar o inplace, lembrando como comentamos nas aulas anteriores, ele não fará essa alteração, só exibirá. Então, preenchi a minha coluna idade com a mediana dos valores de idade. Vamos ver aqui se ela some. de idade. Então, aqui podem ver age agora está com zero registros faltantes, não tem nenhum registro com dados ausentes na coluna idade. Agora, vamos para a próxima coluna, a nossa coluna de gênero. Neste caso, é um pouco mais complicado. Temos duas opções no nosso dataset, gênero feminino e gênero masculino, e tem um dado ausente. Qual a melhor forma de preencher? Tudo isso vai do contexto, da situação, do entendimento do negócio. Então, vamos entender que, neste caso, acreditamos que o gênero possa influenciar na nota do meu aluno. Então, eu não posso simplesmente ignorar e manter esse registro como nulo. Vai impactar no meu modelo. são muitos registros que estão ausentes? Neste caso, não. Neste caso, de todos os registros do meu dataset, apenas um registro está ausente. Então, neste caso, utilizar a moda, por exemplo, seria uma boa alternativa, ao invés de preencher como NA não atribuído. Por quê? Se eu preencher como NA não atribuído e essa for uma informação relevante para o meu modelo, digamos que ou gênero feminino ou masculino impacte na nota, se eu preencher como NA é como se eu estivesse invalidando este registro e a performance do meu modelo não será tão assertiva. Mas, claro, tudo vai depender da situação e da quantidade de registros ausentes. Se forem muitos registros ausentes, talvez a melhor abordagem seria voltar no início, buscar uma outra alternativa de consultar esses dados e trazer essa informação do que tratá-las manualmente. Aqui é apenas um registro e eu quero preenchê-lo, não quero desconsiderar esse registro, eu quero que ele faça parte como dados de treino ou teste para o meu modelo. Então, vamos ver a moda. A moda, ou seja, aquele valor, aquele registro que mais aparece no meu 7. No caso, a maior parte dos alunos são do gênero masculino. São poucos registros faltantes, então eu vou preencher aqui como gênero masculino, minúsculo, meio. Ok? Nesta situação, se encaixou perfeitamente essa abordagem. Se retornassem dois valores, feminino e masculino, não poderia utilizar essa abordagem, então eu teria que entender. Tem como eu buscar essa informação de algum outro lugar para preencher aqui no meu dataset, ou então, são poucos registros, melhor eu desconsiderá-los, ou é uma informação que talvez não seja relevante, mantenho nulo, ou coloco como não atribuído, cada situação, abordagem será uma. Então, vou preencher aqui como meio, perfeito, executei, com emplace igual a true, ou seja, para forçar a atualização. Então, vamos checar aqui em cima como ficou. pronto, agora minha coluna de gênero também está 100% preenchida, assim como o age e student que já estava. Vamos para fan size, que seria a quantidade de integrantes na família. Vou calcular aqui a média, que, então, a média é 3,45. A moda é 3, ou seja, a maior parte dos registros dos alunos possuem três integrantes na família, provavelmente mãe, pai e filho único. A mediana, 3. nós vamos ver o describe novamente. O describe da minha coluna fan size, ela chama atenção em alguns pontos. Se notarem o desvio padrão, está um pouco maior que das demais colunas. E se eu olhar o meu valor mínimo, está 1, e o meu valor máximo está 10. Então, olhando para a média, a moda e a mediana, o valor 10, por exemplo, está discrepante. Então, ele está muito maior do que a maior parte dos meus registros do meu dataset. Faz sentido? Será que esse valor está correto? Será que está na mesma escala? Entende-se que pode ser um dado ruidoso. Mas o que fazer nessa situação? Faz sentido um fan size de 10? Faz. Pode ser o único aluno lá que a família seja grande, more muitos na mesma casa. Então, eu posso alterar ou não? Aí, vale uma investigação, entender a origem do dado, como esse dado foi imputado, se pode ser alterado ou não. Mas são esses pontos que temos que nos atentar quando estamos olhando para os nossos dados e buscando entendê-los. Então, neste caso, vou manter 10. Mas o ideal seria entender o impute desses dados, se forem muitos registros nessa situação, ele é um outlier neste caso. E aqui, outro ponto que chama atenção no fan size, claro, além dos dados ausentes, é esse valor 1. Ou seja, é só o aluno e mais nada. Então, vamos investigar um pouco, talvez uma forma seja entender quantos registros estão nessa situação. então, vamos filtrar aqui o registro desse dataset igual a 1. Então, aqui é um aluno de 12 anos, se fosse um de 18, ainda faria mais sentido, poderia manter dessa forma. Tem 18 anos, talvez more sozinho, faz sentido, mas nesse caso, 12 anos. Não pode. Estuda na escola, a performance é 6. Então, está correto esse fan size aqui igual a 1? Acredito que o ideal seja, claro, entender como foi imputado esse dado, mas como trata-se de um registro, talvez preencher com 3, que é a maior, que é tanto a mediana como a moda. Então, vamos tratar primeiro o valor ausente. Então, o valor ausente, neste caso, como podemos ver aqui, a média, a moda e a mediana estão todos próximos de 3. Então, faz todo sentido eu preencher esse valor faltante com 3. Então, copiei o código lá em cima, vamos mudar aqui para a fan size. Vou pegar aqui, tanto faz a moda ou a mediana, vou pegar aqui a moda ou colocar 3 mesmo, posso simplesmente digitar 3 aqui, que é o caso, ou colocar o cálculo direto da moda. Então, preenchi. E agora, o que fazemos com esse fan size igual a 1? Faz sentido alterá-lo? Não faz sentido alterá-lo? Antes de tratarmos o fan size com o valor 1, vamos checar primeiro se o preenchimento do valor ausente deu certo. Então, vamos aqui na contagem de dados nulos, dados ausentes. Notem que agora só ficou performance com registros faltantes. Então, aqui, fan size foi preenchido conforme nossa instrução com o valor 3, sucesso. Então, agora vamos ajustar o dado ruidoso do fan size. Como que eu altero uma informação? Existe essa sintaxe. o meu data frame .lock que é para pegar o índice, o column name. Então, eu quero alterar quando fan size for igual a 1, exatamente essa sintaxe. A coluna, a própria coluna fan size. Então, quando... Aqui é uma outra forma, né? Lembrem-se que no começo da aula, na parte 1, nós alteramos os valores de cetose, avergínica, versicolor, daquela forma. Agora, estou passando uma outra forma para fazer essa alteração. Então, aqui no caso, vamos preencher com 3 também, assim como preenchemos o dado ausente. Então, aqui vamos pegar o índice do fan size quando o fan size for igual a 1 e vamos alterar o valor da coluna, da própria coluna fan size para 3. Vamos executar. Executado com sucesso. Agora, vamos checar o describe como ficará. Então, este 1 do valor mínimo irá sumir, mas deverá sumir. Então, notem que o valor agora mínimo ficou 2. Por que 2? Porque eu tenho um outro registro no meu data frame com o valor 2. Faz sentido? Pode ser o estudante somente a mãe, o estudante somente o pai. Então, aí faz mais sentido eu ter um fan size igual a 2. Vamos ficar aqui, por exemplo, quando ele for igual a 2. Aqui trouxeram dois registros de duas alunas, inclusive, com idade 12. Então, está ok. O nosso dado ruidoso está tratado. Agora, vamos para a nossa próxima etapa, que será tratar a situação onde não temos a performance informada. É apenas um registro? Então, para o nosso caso, é mais fácil desconsiderarmos este registro do que tentar tratar de alguma forma. Claro, o ideal é sempre tentar buscar na origem o valor real daquela informação. Se não tem possibilidade, não trará tanto impacto na quantidade de registros do nosso conjunto de dados, vamos excluir essa informação. Então, vamos desconsiderar essa informação. Claro, como comentei, temos sempre que garantir que não terá impacto na quantidade de registros do nosso conjunto de dados da estação. Checamos aqui, é somente um registro que está com esse valor ausente. Então, se eu manter esse valor ausente, o impacto no meu modelo, no treinamento do meu modelo será maior, visto que a informação é o meu target, é a minha variável alvo. Então, não tem uma forma melhor de preenchê-la, na verdade, eu não posso inventar dados da minha variável alvo, então eu vou desconsiderar este registro. E o Pandas traz para a gente uma forma muito simples de atuar nessas exclusões de dados ausentes. Eu tenho o meu dataframe.dropna, por exemplo, que ele vai fazer a exclusão de todos os registros que tem alguma coluna com dado faltante. Então, digamos aqui que estivéssemos ainda naquela etapa inicial, que age, gender, frame size, estava nulo, estava com dados ausentes. Então, ele iria pegar todos estes registros e excluir do meu dataset. Não é o nosso caso, não queremos isso. Então, nós vamos aqui usar outra abordagem, que seria o dropna especificando a coluna que eu quero apagar caso tenha dado faltante. Lembrando aqui que eu preciso do inplace, senão ele não irá atualizar. Somente executar para exibir essa ação. Claro, aqui, como nós já tratamos todas as outras colunas, se dessemos um dropna geral, não teria problema, pois sabemos que ia excluir somente este registro. Mas, para passar para vocês como fazer nos casos em que queremos excluir apenas de uma coluna específica, estou mostrando aqui. Então, tem essas duas formas. Vamos excluir este registro, exclusão efetuada, vamos checar se ainda existe algum dado faltante, não. Então, aquele registro total foi desconsiderado do meu dataset. Então, aqui nós vimos como tratar dados ausentes, como preencher esses dados ausentes com média, moda ou mediana, como excluir dados ausentes como necessário, como tratar dados fluidosos. Então, vimos na prática algumas das ações que nós discutimos na teoria um pouco antes, no começo da aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Gostaria muito que vocês simulassem várias alterações aqui no dataset criado, podem ser, inclusive com outros dados e que vocês aprendam a tratar da melhor forma cada um deles. Ok? Então, nos vemos na próxima aula onde falaremos sobre redes neurais e parametrização e desempenho. Até lá, aguardo vocês! Tchau!